Sucesso A gente conversa assim nos apalados Sobre um olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Perguntando o estômago e com quem eu saí Nas másculas no certificante É muito casado, fingindo, se ama E muito surpreendido, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso cheiro de amor O rumo vai ser desapegado É muito casado, fingindo, se ama E muito surpreendido, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso cheiro de amor O rumo vai ser desapegado A Máquina do Sucesso A Máquina do Sucesso Andrei Colorado Especial Fim de Ano A gente conversa assim nos apalados Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante E faz loucura como amante Perguntando o estômago e com quem eu saí Nas másculas no certificante É muito casado, fingindo, se ama E muito surpreendido, apaixonado E tem... E aí O rumo vai ser desapegado E aí E aí E aí